Bom dia! Deus abençoe e te guarde. Eu quero orar por você, apresentar a sua vida a Deus. Pra quê? Pra o seu dia ser abençoado, pra Deus mudar a história da sua vida nesse dia. A Bíblia diz que muito vale a oração de um justo, que a oração do justo tem muito em seus efeitos. Então, eu quero orar pela sua vida, pra que o seu dia seja uma bênção. Mas, antes de orar por você, eu quero falar algo da parte de Deus. Por que está pensando em voltar atrás? Parece que Deus não está perto, mas Ele está perto. Parece que você não sente Deus. As velhas amizades, os velhos hábitos querem voltar todos os dias. A vontade vem. Ei, não abandona Jesus, não. Ele quer mudar a tua história. Está difícil, mas permaneça. Que os teus olhos se abram. Ele não te deixou só, Ele não te abandonou. É porque Ele tem um plano maior pra você. Ele tem algo melhor, Ele tem promessa na sua vida. Volta pro barco. Não abandona Jesus, porque Ele não tem te deixado só. Vai melhorar. Ele vai aparecer. Ele vai se manifestar no meio da tua angústia. E Ele vai mudar a tua história. No meio de tudo isso, você vai glorificar a Deus. Olha o que está escrito em João, capítulo 21, versículo 3. E sendo já amanhã, Jesus apresentou-se na praia. Quando você não sente Deus perto, você tem vontade de desistir. Muitas vezes, um dos planos quer voltar pra trás. Porque a alegria se foi, o consolo foi tirado. A vida perde o sentido. Mas Jesus, Ele voltou, Ele se apresentou, Ele se manifestou. Porque sem Jesus, você perde a direção. Você não vai pegar nada. Vai dar errado, você vai perder tempo. Olha que dor e que angústia. Entrou em crise? A tempestade apertou. Mas Jesus se manifestou. E Ele se manifesta hoje, através dessa oração. Não se preocupe. Ele vai prover o que você precisa. Não se preocupe. Só creia. Lança a tua rede. Lança a tua fé. E o Senhor fará multiplicar sobre a sua vida as bênçãos e as vitórias. Eu só preciso que você creia. Escreve aqui no comentário. Aqui embaixo. Eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Quando você fala, eu creio, Senhor. Essas bênçãos virão sobre ti. Quando você escreve aqui embaixo, eu creio. Jesus tem legalidade pra se manifestar na tua vida com bênção, com vitória. Ele não tem te deixado só. Tudo passa e isso vai passar. Porque Ele está no meio de nós. Quando nós oramos, Ele se achega a nós. E eu quero agora orar por você. Para que tudo hoje dê certo na tua vida. Senhor, em nome de Jesus, eu entro agora na presença do Senhor pra abençoar essa vida. Senhor, vá à frente. Vai tirando a barreira. Vai tirando o impedimento. Senhor, vai limpando. Traz a luz. Ilumina. Dá a direção. Muda a história. Entra hoje, Senhor, nesse barco. E faz esse barco ir na direção certa. Entra hoje e dá a direção. Dá a ordem pra pescar. Que pesquem muitas bênçãos, prosperidade. Senhor, entra hoje. E acalma essa tempestade. No meio, Senhor, dessa vida. Entra hoje, Senhor. E coloca a fé em alta. Abençoa, meu Deus, aquilo que tinha pra dar errado, que dê certo. Aquilo que não tem mais jeito. Traz um milagre à existência. Para que creiam que tu és o Senhor. Jesus, providencia aquilo que falta. E entra nessa história hoje para que o teu nome seja glorificado. Eu abençoo a tua vida. Receba o alívio da parte de Deus. Receba a sua mente em ordem. As tuas emoções controladas. E a vitória é sua em Cristo Jesus. Ele te fez pra ser mais que vencedor. Então, somente creia nessa oração em nome de Jesus. Amém? Se você gostou dessa oração, deixa aqui embaixo o seu gostei. Quando você faz isso, você avisa o YouTube que essa oração é importante. E o YouTube mesmo, envia pra outras pessoas que também precisam. Eu vou além. Eu vou além disso. Eu vou pedir que você compartilhe essa oração com sete pessoas que estejam precisando de ajuda, de força. Que precisa sentir o amor do Senhor perto dela. Que se sente abandonado sozinha. Compartilhe agora pelo WhatsApp com sete pessoas. E essas pessoas receberão também essa oração. E terão um dia, uma bênção como você. O amor de Deus esteja sobre você. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre você. Você é uma pessoa muito especial. Você tem muito valor. Você é muito preciosa. Não pense que ninguém te ama. Deus ama você. Jesus te ama. E a partir de agora eu também amo você. Eu te adoto em oração agora. Conte com as minhas orações. Conte comigo todos os dias. Amém? Deus abençoe o seu dia. E guarde a sua vida.